Como fazer seu peixe chegar a 800 gramas em 6 meses, tá? Então, quando eu falo isso, a maioria das pessoas imagina que é quase impossível, mas não. Você atingir ele em 800 gramas em 6 meses é possível, tá? Então, qual é o problema que as pessoas às vezes fazem que não chega aos 6 meses, tá? Então, ele vai jogando ração, vai jogando ração e o peixe dele não vai crescendo, tá? A primeira coisa que acontece é que você tá jogando ração e pensa que peixe vai crescer só jogando ração. Não é, tá certo? Ou então pensa que peixe vai crescer e que você vai fazer o quê? Vai fazer apenas jogar ração, renovação de água e o peixe vai crescer. Não é isso, tá? Tem aluno meu, tá? Exemplo do Brau, do lado do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu chegar a 800 gramas em 5 meses, pra vocês terem ideia. Então, são resultados fantásticos, isso dentro do método do mapa, tá? Então, o que que acontece? Você, pra chegar a 800 gramas, você tem que seguir alguns critérios, tá? Então, quais são esses critérios, Gustavo, tá? Primeira coisa que eu mando você fazer, você vai ver muito isso, é manter uma qualidade de água ideais. Que qualidade de águas ideais são essas, Gustavo? É você manter o seu pH ali entre 7 a 7,5, tá bom? E você ter esse pH ali durante o dia todo ali, nessa variação entre 7, 7,5 e 8. Nunca passar de 8. Então, você tem que manter essa característica ideal. A outra coisa, manter níveis de amonho e nitrito é baixo. Do que que, realmente, como é que você faz isso? Com oferta e regulamento da ração. Você tem que fazer um bom monitoramento da sua ração, pra isso acontecer. Se você não fizer isso, você não vai fazer o seu peixe desenvolver. Uma outra estratégia que eu tô usando hoje é a redução de 20% do consumo do peixe, tá? Tô trabalhando com a redução, onde eu calculo 80% apenas de ração pra aquele peixe e o peixe desenvolve, tá? Principais coisas, manter uma alcalinidade é superior, tá? Superior o quê? A 50mg. Eu gosto de trabalhar acima de 60mg. Se for viver escavado, 60mg. Se for raça, 120mg de alcalinidade. E uma dureza, duas vezes mais do que alcalinidade, tá? Quer dizer o quê? Se você tiver com a alcalinidade 60, você vai ter que trabalhar e aumentar a sua dureza pra 120. Se tiver trabalhando com a alcalinidade 100, vai ter que aumentar a sua dureza pra 200, tá? Faça isso, que é um resultado que traz resultado na criação do seu peixe, tá? E ele vai desenvolver, tá? Então, o que que acontece? Trabalhe em cima da biomassa atual. Como assim? Da biomassa, na verdade, biomassa final. O que que acontece? Você trabalhando em cima da biomassa final, você vai dimensionar o seu sistema para o que você deseja. Por exemplo, eu tô no tanque desse, no viveiro desse, quero botar, quero produzir 5 toneladas. Então, eu vou trabalhar no meu sistema todo pra 5 toneladas. Não irei trabalhar apenas pra fase inicial. Você vai ter que calcular sua oxigenação, sua taxa de renovação para a biomassa final, que é a produção de que? Você produzir exatamente 5 toneladas, tá? Porque o que acontece? Quando o peixe está ali entre 1g a 10g, raramente vai dar algum problema. A única coisa que você tem que fazer é o que? Um protocolo de recepção, adicionar um antibiótico na ração, ele vai desenvolver tranquilamente, tá? Agora sim, o que que acontece? Mas quando você começa o peixe chegar a 300, 500, 600, 700, aí que começa a questão da qualidade de água, que você tem que estar preparado pra isso. Então, geralmente o que que acontece? Você tem que se organizar para a biomassa final, que você quer chegar. Não se organiza apenas pro início. A outra coisa, usar um protocolo de gestão eficiente. Eu uso isso muito dentro do PCP. Então, o que que eu uso? Eu tenho controle dos custos, do que tá custando e de quanto tá saindo um peixe desse. Então, não adianta nada você... Ah, cheguei a 800g, mas você chegou, tá com lucro, tá? Essa é a questão. Como é que tá o seu FCA? Quanto é que tá o custo que você tá produzindo? Se você sabe disso, parabéns. Se não, você também pode fazer o seguinte, pode aprender muito mais comigo, tá? Porque eu também tenho um método chamado PCP, que é um protocolo de controle da piscicultura. Onde você aprende como fazer tudo isso, de fazer de forma simples, tá bom? O que que acontece? Além de você usar esse controle, usar a biomassa final, usar as qualidades de água ideais, você também tem que fazer o que? Porque uma biometria de 15 em 15 dias, tá? Pra você ir acompanhando e monitorando e moldando o seu sistema. Não adianta nada você colocar o seu peixe e você não fizer uma biometria. Se você não fizer, não tem efeito nenhum, tá certo? E aí, outra coisa principal. Não adianta nada você chegar, tá com viveiro, melhorar a qualidade de água, se você não tem um alevino com boa genética e uma boa procedência, tá bom? Você tem que ter alevino de qualidade. E esse alevino vai fazer com que o seu peixe desenvolva muito mais rápido, tá? E ele esteja resistente à doença também. Então, você precisa trabalhar nesses velos também. E a outra coisa que a gente fala muito é com a quantidade de ração ideal. Não é ofertar ração do jeito que o peixe deseja. Não, o peixe ele precisa se alimentar tanto de micro-água como também de ração balanceada, tá? E essa ração balanceada, o nome dela já é balanceada, tem que ter todos os nutrientes. E uma das principais coisas que hoje a gente trabalha é a adição de vitamina C. Então, geralmente a ração tem que vir com vitamina C, que essa vitamina vai dar um maior poder e imunidade a esse peixe e fazer com que ele também desenvolva, tá bom? Então, é desse jeito que você pode fazer o seu peixe desenvolver usando todas essas técnicas, mas você também tem que trabalhar a gestão, tá? Se você quer aprender muito mais coisas sobre isso, você pode ou aqui se inscrever no meu canal ou clicar no link e acessar meu perfil do Instagram e lá eu ensino muito mais técnicas e manejos diariamente pra você, tá? Então, é isso. Valeu. A gente se encontra no próximo vídeo.